Fala meu amigo, canal Rapidola aqui, seu professor Marcos Murakama e hoje a gente vai iniciar um curso, o curso de probabilidade, assunto importante para concurso e vestibulares. Por exemplo, o Enem, habilidade 28, 29 e 30, envolve o tema de probabilidade. Roda a vinheta! Hoje na aula número 1 de probabilidade, a gente vai conversar sobre os conceitos iniciais. Vamos entender primeiramente o que é um espaço amostral. Espaço amostral é o conjunto formado por todos os resultados possíveis de um experimento. Entenda bem, quando você faz uma pesquisa dentro da sua turma do segundo ano, o espaço amostral são todos os alunos do segundo ano. Se eu já faço a pesquisa na minha escola, o espaço amostral, ou seja, os resultados possíveis vão ser todos os alunos da minha escola. Então o espaço amostral não deixa de ser nada mais nada menos que o conjunto universo, aquele conjunto maior onde você está pesquisando uma determinada qualidade. Depois que você entende o que é espaço amostral, está na hora de compreender o que vai ser evento. Um evento vai ser um subconjunto do espaço amostral. O evento é a parte. Quando você faz a pesquisa na sua turma do segundo ano, você quer pesquisar uma determinada qualidade. Quem tem idade até 15 anos, por exemplo, quem tem idade acima de 20 anos, quem gosta de um determinado tipo de música. Essa particularidade nós chamamos de evento. O evento vai ser um subconjunto do espaço amostral. Entenda que nesse início de probabilidade, nós temos uma ideia de conjunto. Porque aqui você teria o conjunto universo. Esse conjunto universo eu chamei de espaço amostral. Que na maioria dos casos você pode simbolizar por ômega. Então ômega é um símbolo para o conjunto universo espaço amostral. Isso não quer dizer que você não pode simbolizar por outra maneira. Pode sim. Pode chamar de ô. Fique à vontade. O importante é entender que eu vou ter o evento. O evento é uma parte. O evento é um subconjunto do espaço amostral. Então aqui eu tenho o evento, que é a parte. E bem aqui eu tenho o espaço amostral, que é o conjunto universo. E aí vem uma boa pergunta. Que tipo de eventos eu posso ter? Um evento pode ser chamado de evento elementar. Um evento pode ser chamado de impossível, o evento certo. Quando é que o evento é chamado de evento elementar? Quando ele tiver um só elemento, quando ele for um conjunto unitário. Se for um conjunto unitário, chamado evento elementar. Um evento impossível é aquele que não tem elemento, simbolizado por conjunto vazio. E o evento é certo quando ele é o próprio espaço amostral. Só para você entender direito essa história de evento elementar, evento impossível e evento certo, vamos fazer esse exemplo aqui. Eu tenho um dado comum e esse dado comum eu vou fazer o lançamento dele. Quando você pega um dado comum, um dado com seis faces e vai lançar, você vai perceber que eu vou ter os resultados possíveis. Quais são todos os resultados possíveis? Vamos simbolizar por ômega. Pode ser a face número 1, a 2, a 3, a 4, a 5 e a 6. Então esse conjunto, que é o conjunto formado por todos os resultados possíveis, quando eu lanço um dado comum, um dado com seis faces, de 1 até 6, isso aqui é chamado de espaço amostral. Então meu espaço amostral é o conjunto formado por todos os resultados possíveis no experimento lançamento de um dado. Agora, quando eu lanço um dado, eu posso querer saber algo particular. Por exemplo, quero saber o evento A, número maior que 4. Quando você diz evento A, número maior que 4, você vai notar aqui, quem é maior que 4 será o 5 e o 6. Então isso aqui é chamado de evento. O evento é um resultado particular, os números que são maiores que 4. Por exemplo, aqui vamos chamar de evento B. O evento, você simboliza sempre por letra maiúscula, é um conjunto. O evento B seria... Ah, quero saber qual é aquele número que é menor que 8. Lancei um dado comum, eu quero observar fácil e voltada para cima e ela ser um número menor que 8. Poxa, menor que 8, todo mundo é menor que 8. Nesse caso, o evento B, ele será formado por 1, 2, 3, 4, 5, 6. Aí a gente tem que esse evento B, ele acaba sendo o próprio ômega, o próprio espaço amostral. Quando o evento é o próprio espaço amostral, chama de evento certo. Um evento é certo, quando ele é o espaço amostral, esse B seria um evento certo. Vamos pegar aqui um evento C, quero lançar um dado e observar fácil e voltada para cima ser um número maior que 10. Poxa, maior que 10 e um dado com 6 fáceis? Não temos. Nesse caso, o evento é um evento impossível, não tem elemento. Então, o evento é chamado impossível, quando não vai ter elemento simbolizado pela letra grega FI. Aqui eu tenho o símbolo conjunto vazio. E aqui eu tenho mais um exemplo chamado de evento D. Eu quero lançar um dado e observar um número que seja maior que 5. Maior que 5, eu tenho apenas o 6. E nesse caso, o meu evento só tem um elemento. Ele é chamado de evento elementar. Então, não esqueça. Espaço amostral é o conjunto formado por todos os resultados possíveis de experimento. evento, qualquer subconjunto do espaço amostral, tipo de eventos. Um evento pode ser elementar, conjunto unitário, evento impossível, é aquele que não tem elementos. E um evento é certo quando ele é igual ao próprio espaço amostral. Aí alguém pergunta, mas Moura, só fica na teoria, eu não vou poder calcular a probabilidade? Sim. Observe. Quando você deseja calcular a probabilidade, a gente usa a definição, a chamada razão, que a probabilidade vai ser a divisão dos resultados favoráveis pelos resultados possíveis. Resultados favoráveis, basicamente, é a pergunta. E resultados possíveis são todas as possibilidades que você poderia ter naquela situação. Então, não esqueça. A probabilidade é a razão entre resultados favoráveis e resultados possíveis. Se você notar também, esses resultados possíveis vai ser, na verdade, o número de elementos do espaço amostral. Vamos chamar aqui de N de ômega, o número de elementos do espaço amostral. E os resultados favoráveis vai ser a pergunta, e a pergunta é o evento, o número de elementos do evento em questão. Vamos aplicar aqui naquele exemplo anterior. Por exemplo, lancei um dado e eu quero saber qual a probabilidade do número ser maior que 4. A letra A aqui seria o evento, o número ser maior que 4. Olha como fica. Probabilidade vai ser resultados possíveis. Quando você lança um dado comum, quantos resultados são possíveis? Aí você coloca aqui no denominador, 6 resultados são possíveis. Resultados favoráveis. E a pergunta, quantos são maiores que o número 4? Dois casos, o 5 e o 6. Então, aqui eu vou ter a minha probabilidade, 2 em cada 6. Eu posso fazer uma simplificação por 2 em cima e embaixo, vai ficar 1 terço. Observação. A probabilidade, ela pode ficar representada na forma fracionária, mas se você quiser, você pode dividir. Aqui vai dar aproximadamente 0,33 aqui. Agora eu posso representar essa minha probabilidade, também multiplicando por 100, para ficar em taxa percentual, que aí eu vou ter o valor de 33,3%. É importante você notar que você não é forçado a deixar em taxa percentual, ou número decimal, número fracionário. Tem essas três possibilidades. E aí vai depender da questão, se for uma prova objetiva, como é que vai aparecer na hora de marcar. Vamos resolver aqui a situação B. Qual seria a probabilidade de lançar um dado e aparecer um número menor que 10? Aqui eu não quero o evento, eu quero saber a probabilidade do número ser menor que 10. E aí você vai ter que a probabilidade vai ser resultados favoráveis por resultados possíveis. Resultados possíveis, quando eu lanço um dado, são seis resultados possíveis, um dado comum. E resultados favoráveis e a pergunta, um número ser menor que 10, e um dado comum com seis faces menor que 10, tenho seis possibilidades. Agora eu tenho seis sobre seis, que é igual a um. Se você multiplicar por 100, você vai ter o resultado em taxa percentual de 100%. Agora chegou o momento de você entender que essa razão, chamada probabilidade, de resultados favoráveis por resultados possíveis, é um número, e esse número em questão não pode ser inferior a zero e não pode ser superior a 100. É devido a essas propriedades aqui. A probabilidade do evento impossível, se o evento impossível não tem elementos, vai ficar zero dividido por seis, por exemplo, aqui. E aí nesse caso a probabilidade do evento impossível vai de zero ou zero por cento, se você quiser representar em taxa percentual. Agora a probabilidade do evento certo, se eu tenho a certeza que o evento vai ocorrer, seria esse caso aqui, seis dividido por seis, o resultado aqui é um ou 100%. Agora se eu não tenho um evento que é certo, se eu não tenho um evento impossível, qualquer outra situação te representa assim, para todo o evento A, a probabilidade vai estar no intervalo de zero a um, de zero a 100%. Então relembrando o que a gente comentou hoje, espaço amostral é o conjunto formado por todos os resultados possíveis, evento é um subconjunto do espaço amostral, para calcular a probabilidade que é uma razão, razão entre quem? Resultados favoráveis, que é a pergunta por resultados possíveis, que seria o número de elementos do espaço amostral. E a minha probabilidade é um número, e esse número em questão fica sempre no intervalo de zero a um. É zero quando o evento é impossível, e é um quando o evento é certo. Desde já, muito obrigado, e não vai esquecer de acompanhar esse curso de probabilidade aqui do canal Rapidola. Se liga aqui no Rapidola. Se liga aqui no Brasil, e não vai esquecer de acompanhar esse curso de probabilidade aqui do canal.